Olá garimpeiras, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui para o canal, Gisa Costa da Dica. Tô tentando arrumar aqui, gente. Eu tô aqui no meu, onde vai ser o bichó físico, tá? Eu tava botando umas calças aqui, gente, eu vou fazer um desapego de calça para vocês, tá? Tá bem calor aqui, vou tentar ser breve também. O ruim de trabalhar aqui na frente, gente, caso a gente vai ser o bichó físico, que eu vou gravar aqui também, né? É o barulho, né? Tem barulho de cachorro, de música, às vezes passa e daí dá direitos autorais, né? Mas tudo bem, não tá pronto ainda, tá, gente? Tem muita coisa ainda pra... Muita coisa não. Agora, basicamente, é só trazer as roupas lá dos fundos, já botei a arara, sabe? Tamo aí, na luta, né? Meu dedo todo machucado. Bom, eu vou começar com a peça número 1 de calças, tá, gente? Eu quero liquidar um pouco dessas calças que eu tenho, ó. Tem essa aqui. Essa aqui é masculina, tá? Uma calça bem boa masculina, gente, perfeita. Essa vai vestir 38, ó. Uma calça muito, muito boa, tá? E ela tá 15 reais, tá? Uma calça jeans tamanho 38, masculina, 15 reais, tá? Deixa eu ver aqui um banquinho pra colocar em cima, gente. Peça número 2, tá, gente? Deixa like aí também, se inscreve no canal e ativa o sininho, né? Peça número 2. Tem essa aqui, que ela é social, ó. Ela é de riscas, tá? Bem boa também, gente. Tá 15 reais. Peça número 2. Essa vai vestir tamanho 40. Ela é da Cortelli, tá? Cortelli, Cortellê. Não sei como é que vocês falam, gente. Ela é assim, tá? Pode estar dando pra ver bem direitinho, né? Peça número 3. Tem essa aqui, ó, essa calça, tá? Essa aqui ela vai vestir tamanho 42, gente, tá? Tamanho 42, ó. Ela tem o quase bem alto. Só 15 reais também, tá? Tamanho 42. Ela tem os botões aqui, ó, tá? Os botõezinhos. Provavelmente, gente, eu vou gravar mais cedo os vídeos pra não ter tanto barulho. Peça número 4. Essa 4 tem essa aqui, ó. Uma calça, um preto bem bonito, né? Diferente, ó. Tá? 15 reais também, peça número 4. Essa aqui, ela é da... Ela é de uma marca até boa, gente. Ela tá 44 na etiqueta, mas acredito que ela vista melhor um 42, tá? Não acha ela tão grande e ela não tem elastano, ó. Tá? Então, agora tá vindo o inverno também, gente. Aproveita, ó, por 15 reais. Uma calça bem boa. A marca dela é boa também, tá? Peça número 5. Peça 5, gente, tem essa aqui. Bem bonita essa calça, ó. Diferente, sabe? Eu acredito que com uma peça branca ou preta por cima, assim, fica bem bonita. É da Jeans Mel, da Jeans Mel, tamanho 42, tá? Essa tá 18 reais, gente. Ela tá bem novinha, ó. Bem novinha, tá? Essa calça aqui. Peça número 5, tá? Da Jeans Mel. Peça número 6. Temos essa aqui, ó. Peça 6 tem essa calça também, gente. Bem boa. Coz bem alto, ó. Coz bem alto, tá? Ó. Peça tá 18 reais, gente. Perfeito estado, como vocês tão vendo. Essa aqui vai vestir 44, tá? Vai vestir um 44 somente 18 reais, gente. Peça número 6, tá? Peça número 7. Peça 7. Temos mais uma. Olha que bonita essa. Uma lavagem bem escura, né? Essa aqui, gente, ela vai vestir um 40, tá? Ó. Linda essa calça. Ela tá 18 reais. Perfeito estado. Coz dela é bem alto, ó. Tá? Muito, muito boa. Um jeans bem escuro, tamanho 40, só 18 reais, tá bom? Essa número 8. Temos essa aqui, animal print. Bem bonita, diferentona, né? Essa aqui. Essa aqui vai vestir um pequeno. Acho que ela vai vestir 38, gente, tá? 38, 40. Ixi, não tem etiqueta. Não tem... Não vi a etiqueta dela, tá? Mas ela vai vestir um 38, 40. Ela estica um pouco, ó. Tem elastano. Tá 18 reais essa aqui, em animal print, tá? Acho que é assim que fala. Bem bonita. Essa é a número 9. Tem essa calça destonada. Eu acho até bonita essa calça, gente. Olha. Eu acho ela linda. Esses dias eu vi um programa, gente, de uma pessoa bem famosa, de uma menina na plateia com uma calça super rasgada, gente. Essa aqui é da Tanize, que é uma marca bem boa, tá? Uma marca muito boa da Tanize. Olha, eu acho ela linda, gente, essa calça. Pessoalmente, ela é mais bonita, tá? Ó, ela tem uns acabamentos, ó, muito bom. Também é estonada, né? Atrás ela é lisa, ó. Tá? Com as dela é mega alto, gente. Mega alto. Essa aqui tá 18 reais, tá? Mega alto com as dela. Ela é bem novinha. Essa aqui, ela vai vestir tamanho 34, tá? Na etiqueta. Mas ela vai vestir um 38, com certeza, gente. Se bobear, até um 40, ó. Ela é mondins, né? Aquela calça fica mais estreita em cima e mais larguinha no quadril, tá? Perfeita essa calça, gente. Lindíssima, tá? Essa número 10. Temos essa aqui. Essa aqui, ela é 42, tá? Ó. Tá? 42. Ela tem esse jeans escuro, ó. Essa lavagem bem escura. O cos dela é bem alto. E ela tem elastano, gente. Um elastano muito, muito bom, tá? Ó. Perfeita. Ela é assim na conta, ó. Tá vendo? Essa aqui tá 18 reais, tá, gente? Ela é bem novinha, tá? Bem novinha mesmo. Essa calça aqui. Essa número 11. Essa 11. Só um pouquinho, Isa. Eu tô gravando. Fabrinho, o que que isso aqui é? É sabonete líquido. Sabonete pro corpo. Tá bom, só pra ver se você vai tirar nada aí. Essa 11. Tem essa aqui, gente, ó. Uma calça social rosa com riscas. O cos dela é mega alto, gente, tá? Mega, mega alto, ó. Bem boa essa calça, gente. No corpo ela tem um caimento muito bom, ó. Tem um ótimo caimento, tá? Ela não tem bolsa atrás. Ela vai vestir com certeza um 44, essa aqui, tá? Vai vestir um 44. E ela tá 18 reais, gente. Perfeita essa calça, tá? Nova praticamente. Essa número 12. Temos essa verde aqui. Essa verde que ela é importada, gente. Ela é da Cambódia, tá? Fabricada em Cambódia. Uma coisa assim. Ó. Bem bonita. Nesse lá. Verde Lima, né? Ó. Dá pra fazer um look bem legal. Essa aqui vai vestir um 44, tá, gente? Tá 12 na etiqueta. Deve ser 42, né? Deve ser 42. Tá o número 12. Então, acho que deve representar aqui no Brasil 42, tá? Ela é assim. Ela é mais curta na perna, tá? Ela não fica comprida na perna. Fica em cima da canela, essa aqui. Tá 15 reais, tá? Da Campod. Bora lá. Peça número 13. Essa 13 tem essa calça clara. Essa aqui tem um elastano muito bom também, gente. Peça número 13, tá? Pede pelo número da peça, tá, gente? Ó. Esse aqui é um 42, ó. Ela tem um elastano muito bom. Deve vestir super confortável no corpo, tá? Ela tem essa animal print ali. Super alto o cos dela, tá, gente? Super alto o cos dela, ó. Tá? Essa aqui tá 15 reais. Também 42, tá? Peça número 14. Essa 14, gente, tem essa aqui. Semi nova também essa calça. Ela é da Marfino, tá? Da Marfino. Tamanho 44 na etiqueta. Mas... Ah, ela tem um elastano muito bom, gente, essa calça. Olha o elastano dessa calça. Sabe aquele elastano fofinho, assim? Molinho, assim, que tu sente que vai servir como uma luva no teu corpo, ó. Ela vai vestir melhor um 42, tá, gente? Tá 44, mas ela vai vestir melhor um 42. Lindíssima essa calça, olha. Por causa dela é mega alta. Ela tá 18 reais, tá, gente? 18 reais. É pra desapegar, tá? Valor de desapego, gente. Aproveita, porque no inverno mesmo essas calças eu vendo bem mais caro, tá? Então aproveita que eu tô fazendo esse liquida pra tirar um pouco, né? Eu tenho algumas masculinas também que eu preciso tirar, gente, pra trazer pra cá menos roupa, né? Essa aqui é peça número 15. Ó, lavagem escura também. Ó, o elastano dela é bem molinho, bem gostoso. Tamanho 40, tá? Tamanho 40. Ó. Ah, ela pegou um... Eu acho que essa aqui ela pegou um... Não sei o que que é que pegou aqui, gente, ó. Eu vou ter que lavar ela pra ver se é alguma coisa que sai ou se é alguma tinta que pegou quando eu tava pintando o brechó, arrumando o brechó, não sei. Deixa que eu vou ver, tá? Mas essa aqui eu vesti em 40. Essa aqui é a peça número 15, tá? Peça 16. Essa 16, gente, tem essa calça. Ela tem couro, tá? Na composição dela. Ó, é de couro aqui na frente. Comenta aí se vocês gostaram dessa luz, gente. Eu achei... Eu acho que essa luz tá bem boa. Tá vendo... Tá pra ver todos os meus defeitos, gente. Sim, eu estou descabelada, não estou arrumada, gente. Impossível uma pessoa que tá furando a parede, mexendo com pó, mexendo com mudança, tá? Perfeita maquiagem. Gente, não... Não me cobrem ainda, gente. Daqui a pouco. Essa aí é da MC... MC Benetti, tá? Acho que é assim que fala. Ela é uma marca importada. Ela é de couro na frente. Olha isso aqui. Ela é de couro, tá? Ó. Eu acho que é couro. É couro sim, tá, gente? É um couro marrom. Atrás ela é assim, lisa. Ela tem outro tecido, tá? Atrás. E na frente ela é de couro, tá? Essa calça por ser couro, gente, ela tá trinta reais, tá? Ela tem couro na composição dela, tá? Ó, dá pra ver aqui. Ela é de couro. Ela vai vestir um quarenta, tá? Essa calça vai vestir quarenta, por causa dela é assim. E ela é a peça número dezesseis, tá? Essa dezessete. Essa dezessete, gente, tem essa aqui. É de zebra, ó. Animal, né? Animal print, eu ia dizer. Essa aqui vai vestir quarenta e quatro, tá? Ela tem um pouquinho de elastano só. Não tem muito elastano. Ó, vai vestir um quarenta e quatro. Essa aqui tá dezoito reais, tá, gente? Perfeito estado, ó. Uma calça que deve... Quem sabe montar look, gente? Faz um look bem bonito pra isso aqui, né? Eu não sei, então, pra mim, não ficaria bem. Agora, quem tem uma boa escolha, né? Aí, eu gosto de roupa confortável, gente. Não gosto nada me apertando. Ó, tem essa calça, peça dezessete, dezoito, tá, gente? Peça dezoito tem essa calça. Ela é uma calça CGC, tá, gente? Ela é até flare, ó. Uma calça CGC, ó. Colocaram um detalhe aqui em cima. A casa dela é mega alta. Eu já usei essas calças, gente. Eu usava uma bem parecida com essa nos anos oitenta, noventa. Ó, tá? Essa aqui tá quinze reais. Essa aqui vai vestir um quarenta, tá? Na etiqueta quarenta, ela vai vestir quarenta, tá? Não tem elastano, tá? A maioria dessas calças CGC, essas peças retrô, elas não têm elastano, né? Essa dezenove. Eu vou mostrar umas trinta e oito daqui a pouco, tá, gente? Eu me empolguei aqui nessas. Essa aqui, ó, eu já tô tentando ver a marca dela, gente. Ela não tem marca famosa, tá? Mas ela é uma calça bem boa, tem um elastano muito bom também. Dentro das pernas ela tá assim, tá? Ó, deve vestir muito bem essa calça, gente. Ela tem o cos bem alto, ó, tá vendo? Bem alto. Tá quinze reais e ela é flare também, ó. Adorei essa luz, gente. Dá pra ver bem direitinho, né? Também eu tô com uma ringline enorme ligada. Tô com mais três lâmpadas ligadas. Ainda dá pra ligar mais quatro luzes ali da outra peça. Eu quero uma imagem muito boa, né? Bom, agora, gente, eu vou mudar um pouco pra vocês de posição pra gente visualizar essas calças trinta e oito que estão aqui, tá? Então, esse é um vídeo mais dinâmico hoje, né? Peça vinte, tá, gente? Temos aqui trinta e oito. Vamos ver. Ó, tem essa aqui, tá? A embaixo ela tá assim, tá, gente? Vou botar um pouquinho mais pra trás. Ela tá assim, ó. Não tá rasgada nada, né? Só um leve branquinho ali, ó. Mas não tem nada de rasgado, tá? Essa aqui é um quarenta, gente. Nem chega a ser um trinta e oito. É um quarenta mesmo, tá? Essa aqui tá dez reais, tá, gente? Peça número vinte. Bora lá. Peça vinte e um. Deixa eu ver se eu pego umas trinta e oito. Acho que eu misturei, gente. Trinta e oito com quarenta. Essa aqui é da marca Doping, tá? Que é uma marca muito boa de roupa, ó. Da marca Doping, tá? Doping, não sei como é que fala, se traduz, tá, gente? O pós dela é mega alto, ó. Tá? E ela é preta, assim, escura. Ela tá quinze reais, gente. Perfeito estado, tá? Tem um pouco de elastano, tá? E ela vai vestir quarenta e dois. Essa aqui é quarenta e dois, gente. Exatamente, tá na etiqueta. Quarenta e dois. Essa vinte e dois. Será que vai vir uma... Ah, essa aqui é trinta e oito, gente. Não, essa aqui é um trinta e quatro, trinta e seis, ó. É um corpinho bem magrinho, ó. Pra vestir um trinta e quatro, trinta e seis, essa, tá quinze reais, tá? Olha pras meninadas aí, ó. Pras gurias novinhas, que são magrinhas, ó. Que vestem trinta e seis, trinta e oito. Só quinze reais, tá, gente? Aqui na minha vila vai vender bastante, porque o que mais tem é essas gurias novinhas e magrinhas. Vou até ter que garimpar mais, gente, dessas menorzinhas, assim. Mas eu ainda tenho, ó. Tem uma rosa, um rosa envelhecido bem bonita, ó. Essa aqui é a peça vinte e três, tá? Um rosa envelhecido. Olha que lindo. Essa aqui é da marca Bivic, tá, gente? Da marca Bivic. Ó, um elastano muito bom elastano dela, aquele elastano molinho, sabe? Não é aquele elastano duro, assim. Uma peça que veste bem, ó, quase bem alto, ó. Um rosa envelhecido, bem bonito, tá? Essa aqui tá quinze reais, gente. E ela vai vestir um trinta e oito, tá? Quase bem alto essa aqui. Ó, quase bem alto mesmo, tá? Ela não tem, não tem etiqueta, mas vai vestir um trinta e oito, tá? Peça vinte e quatro. Eu vou só até vinte e cinco, tá, gente? Aí, se vocês quiserem, eu trago mais calças pra vocês, tá? Peça vinte e quatro. Tem essa aqui que também é uma calça bem pequenininha. Vai vestir aí do trinta e... do trinta e seis, trinta e oito, tá? Ela vai vestir um trinta e seis, gente, ó. Bem pequenininha mesmo. Deixa eu ver se o zíper dela tá funcionando. Ai, tá estragado o zíper dessa aqui, gente. Ah, esse aqui não dá. Deixa aqui. Eu tô tirando um monte de roupa, gente, que tem defeitinhos, assim, que eu não quero vender, pra fazer doação, porque, às vezes, aquela calça ali é semi-nova. Só que tem que trocar o zíper, né? Quem compra, às vezes, pela internet é ruim porque tem que pagar o frete. Mas, se eu doar, alguém vai arrumar, né? Então, eu tô fazendo várias roupas, assim, tirando, sabe? Aproveitando essa mudança do meu brechó físico, né? Aqui pra frente, do meu brechó pra organizar as roupas, ó. Peça número vinte e quatro vai ser essa aqui, então, tá? Essa cor vermelha. Essa aqui é da Marisa, tamanho quarenta e quatro, gente. Uma calça bem boa. Tem elastano também. A costa dela é bem alta, ó. Tá? Essa aqui tá dezoito reais, gente. Uma calça boa mesmo, assim, ó. Tá? E ela vai vestir tamanho quarenta e quatro, tá? Vou fazer a última aqui, gente, pra fechar. Peça vinte e cinco. Tem essa aqui, ó, xadrez. Essa é da Rabush, tá? Ó, da Rabush, xadrezinha. Essa aqui é tamanho quarenta, tá? Vai vestir um trinta e oito, quarenta. Socialzinha, ó. Uma calça mais estilo social, tá? Essa aqui, ela tá dezoito reais, tá, gente? Da Rabush, ó. Peça vinte e cinco, tá? Essa é a última peça do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Se você gostou, deixa like aí, se inscreve no canal também. Eu vou virar pra vocês ver, ó, os bastidores, ó. Eu tô com essa ring light, tá? Ó, deixa like aí. Vou trazer vocês aqui pra vocês verem um pouquinho o final do brechó aqui, como é que tá ficando. Ai! Fizei na minha pradeira aqui, gente. Ó, tá vendo? Eu tô trazendo as roupas aos poucos, eu tô colocando prateleiras. Ó, tô usando bastante as minhas paredes, tá? Pra otimizar meu espaço. Tem mais uma arara aqui no canto que vocês não tão conseguindo visualizar, tá? Mas tamo aí, gente, na reta final. Agora é mais a mudança, arrumação mesmo, ó. Aqui tem uma arara, ali tem outra que eu coloquei. Lá atrás tá ficando as caixas de vocês, eu já vou chamar alguém pra fazer um paredão aqui de prateleiras, pra deixar tudo bem arrumadinho, organizadinho. Coloquei essa arara pra dividir, né, pras pessoas não passarem pra lá depois, quando abrir o público, né? Então, o limite do brechó físico é só ter essa arara aqui. Pra lá já é roupas vendidas, né? E depois nós vamos organizando, tá, gente? Então é isso. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aí no canal, compartilha também, tá? Aqui tem mais uma ararazinha, ó. Ui! Na verdade, isso aqui é de bolsa, gente, ó. Pendurar a bolsa, eu pintei ela de dourado, aí eu botei uma prateleira ali embaixo. Eu vou fazer um tour pra vocês aí do meu brechó físico depois aberto, tá, gente? Tô bem ansiosa pro pessoal vir botar a placa pra mim conseguir abrir, né, com a placa na rua já pronta de divulgação. Mas então é isso, gente. Tamo na luta. Não é fácil, gente. Tem sido os dias bem trabalhoso, assim, ainda mais sozinha. Não quis pegar ninguém, gente, porque essa coisa de organização tem que ser a gente mesmo. Eu coloco onde eu acho que eu tenho que colocar minhas coisas. É mais trabalhoso, é cansativo, mas depois vai ficar do jeito que eu quis, entendeu? Ninguém veio aqui e deu pitaco, ah, faz assim, ah, faz assado. Então eu faço do meu jeito mesmo, tá? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Se inscreve no canal aí pra acompanhar o brechó físico também. Vai ter bastante videozinhos aqui dentro, bem legal, tá? Vou fazer live em outras plataformas, gente. Me segue nas outras redes sociais, lá no TikTok. Vai ter live, a gente tá bombando as lives lá e eu quero ir pra lá também. Tem um público bom lá. E Facebook, vamos... Eu quero, eu quero, eu quero muito, né, gente? Mas a gente tem que dar as cara, né? Tem que fazer as coisas acontecerem, né? Não adianta só querer, tem que fazer acontecer. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.